E em homenagem a este vídeo nós começamos já fumando, porque hoje é dia da gente falar dos SUVs mais bomba atômica que você pode comprar. Sabe aquela tentação? Sabe aquele negócio, você olhou, falou, porra, tô olhando aqui, comprar um popularzinho barato, mas queria ter um carro granfino, grande, alto, chegar bonito na parada. Aí você abre os classificados, e aí o dedo coça, irmão. Aí o dedo coça, porque o Zé Silveza que eu vou falar agora aqui, o mais caro, tá 60 mil reais. Mas você, coração desamparado, automotivo, não pode cair numa cilada dessa, porque isso aqui acaba casamento, isso aqui te faz ser posto pra fora de casa, faz você quebrar, ou você desiste do carro, larga ele na rua e esquece, certo? Vamos lá. Você que tá chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like, pequeno de vez da sua parte, mas que faz toda a diferença. Há algum tempo atrás eu fiz uma pauta dessas. Não é SUV, fuja desses SUVs. SUVs, bomba atômica. Hoje, em clássica moda, a gente vai mergulhar e chafurdar ainda mais lá pra baixo. Mas tem gente que vai tentar te enganar e dizer que isso aqui é boa coisa, mas não é, não acredita. É piada, de mau gosto, tô com a tua cara. Comprar um negócio desse vai te fazer ajudar o mecânico, botar os filhos na faculdade, pagar aluguel, pagar a folha de salário. Então vamos lá, sem muito mais voltas, vamos no começo. Quem aí nunca teve a tentação de comprar um caieiro de primeira geração? E eu sempre falo, se for pra comprar um caieiro de primeira geração, que seja seis bocas. Mas vai ter gente que vai querer comprar uma bomba atômica, vai querer comprar uma com motorzão V8. Vamos lá, tô colocando na tela aí uma K&S 2003, blindada. Primeiro ano do carro, hein? Ou seja, tudo que tinha pra dar de errado, deu. Porque é primeiro ano. Com 94 mil quilômetros, por 53 mil reais. Andar de Porsche, por 53 mil reais. Mas, esse é um daqueles casos clássicos onde o barato vai sair caro. Vamos lá, gente, temos que dar o mérito. A Cayenne tirou a Porsche da fossa. Porsche, esse titã global hoje. Uma das empresas com maior margem de lucro na venda de qualquer carro e sem seus carros mais caros ainda. Tava mal na década de 90. Ela precisava ser mais universal. Ela precisava conversar com o público maior. E quem aí tá em casa sentado sabe como é que é essa história. Amor, eu vou comprar um Porsche. Vai o quê, filho da puta? Senta aí, você tem filho, você tem vida. Por que você quer um carro esporte baixo que carrega duas pessoas e sem saber? Não, porque a Porsche vai te falar que o nome 111 carrega quatro pessoas. Mas não carrega, tá vendo? Carrega duas pessoas na frente e dois anões atrás ou duas crianças pequenas. E olha lá, vem o Cayenne. Putz! Aí explodiu, né, irmão? Aí a Cayenne veio bonita, veio chique. De repente, o pai de família podia agradar a família andando de Porsche. Todo dia, usar o carro, supermercado, escola. E aí deu aquele fôlego pro cara, depois de um aninho, dois aninhos. Meu amor, comprei um Boxer, comprei um 911. Mas a Cayenne dela tá lá. Certo? Tá bom. Cayenne normal, motor seis bocas. Cayenne S, motor V8 e Cayenne Turbo. Também V8, só que biturbo. Mas estamos falando da V8 aspiradinha aqui. Primeira geração, motor 4.5, certo? 340 cavalos e 43 kg de torque. Caixa automática de seis marchas, tração integral. O carro que faz de 0 a 100 em 7.2 segundos e atinge a máxima de 242 km de horário. Suspensão que tem bolsa no conjunto. Hoje eu não tenho mais medo de suspensão com bolsa, sabia? Porque eu acho que hoje é facilmente reparável, especialmente se pegar no começo. Mas o problema é que a primeira geração da Cayenne teve seus pecados, teve seus problemas de projeto. E bom, não são poucos os relatos do tamanho da bomba atômica que isso pode ser na tua mão. Certo? A primeira terá a história clássica das mangueiras de arrefecimento. Os coolant pipes que passam ali no meio da bancada. numa época que, tipo, hoje em dia, a indústria já acordou pro problema de ter isolamento térmico insuficiente em qualquer componente que passe no meio da bancada. Mas antigamente era assim, poxa, é uma solução genial pra gente ocupar menos espaço no cofre, fazer o motor mais compacto. Mas a Cayenne tem um conjunto de mangueiras que passam no meio da bancada ali, que é balela, velho. Se não soltou, vai soltar e vai estourar na tua mão. E o problema é que quando estoura, geralmente escorre fluido de arrefecimento pra tudo quanto é lado, tem um monte de sensor ali perto do motor, o carro vira, tipo assim, literalmente uma bomba eletrônica. Muitos carros também dessa época já começam a apontar pra questão de um câmbio que começa a dar tranco. E geralmente o problema tá no corpo de válvulas, que vai pro saco. Foi andar num carro desse, é mais normal do que nunca você sentir uma vibração muito grande vindo ali do meio do carro e essa vibração pode vir de dois lugares. Ou é uma búchula do suporte do cardão ou é a caixa de transferência que foi pro espaço. E o clássico nessa primeira geração também é a coluna de direção que trava e, irmão, não tem jeito. Na maioria dos casos você pode até reparar, tentar consertar, geralmente aí quem faz o reparo, faz pensando em vender o carro pra ele estourar na mão de outra pessoa, o correto mesmo é você trocar uma coluna de direção. 53 pau pra andar de KNS de primeira geração blindadinha. E detalhe, né, meu carro pode tá bom, mas você vê que, puta, ainda mais em região... Você pega o carro blindado, já tem mais estresse, conjunto geral, desgaste de suspensão, freio e ainda tá em região de praia. Puta que pariu, véi. Tipo assim, o cara tem que ser muito desavisado, desamparado pra trazer um carro pra comprar um negócio desse, né. Infelizmente. E lembrando, né, véi, quanto custa uma KNS? Uma KN híbrida hoje, vai, que seria mais ou menos o equivalente do que era essa versão na época. Bichão, carro hoje é de 650 pau. A KN aqui continua sendo manutenção de carro de 650 pau. Com menos disponibilidade de peça, hein. Próximo carro que eu boto aí é aquela tradição, né, véi. Cês amam Land Rover, né, véi. Pelo amor de Deus. Nada contra. Todas as vezes que eu dirigi uma Land Rover eu fiquei encantado. Minha família teve Land Rover por muitos anos, sempre muito boas, enquanto em garantia e sempre vendidas com menos de 15 mil quilômetros rodados. Mas é um cenário muito diferente quando ela se torna aquela bacia das almas. O que eu tô colocando aí na tela, meus amigos, é uma Range Rover Sport Supercharged 2008, blindada, com 93 mil quilômetros. É engraçado, todos os carros desse vídeo tem mais ou menos a mesma quilometragem. Ou seja, e se você fizer uma pesquisa de mercado, você vai ver que a maioria dos carros tá nessa quilometragem, que é quando as bombas começam a ficar tensas de resolver. Por 52 mil reais, é 50 pau pra tu andar de Range Sport, velhão. É um puta carro. Tá? É até assim, como assim, a primeira geração do Range Sport vem daquele conceito do Stormer, lá de 2004, que até parecia num Gran Turismo na época, né? Se não me engano, anunciou um carro que é o andar de baixo da Vogue, né? Você tem a Vogue, um carrinho um pouquinho menor, um pouquinho mais voltado pra direção, um carro mais... uma tocada um pouquinho melhor, menos caminhão do que a Vogue, né? Mas ela é feita na plataforma da Discovery 3, com uma estrutura clássica de body on frame. Se você tem uma parte do chassi, a carro seria bem em cima dela, né? É um carro que pra época é razoavelmente pesado, né? Mas assim, tem todo pedigree, né? Se a Cayenne foi um SUV focado em dirigibilidade, muitas pessoas falam, a primeira Cayenne, especialmente, é de longe a mais esportivinha da história dela, né? Assim, se você pegar a segunda geração, o facelift da primeira geração, ela se tornou um carro muito mais de passeio. Aqui a Porsche ainda tava assim, hum, deixa eu fazer algo que tem muito pedigree Porsche, né? Mas no caso da Range Sport, não, né? Ela já tem mais uma vocação, apesar de não ser tão utilitária quanto o Vogue, que é o grandão, ela já é um carro mais voltado pra direção, mas ainda assim, com todo pedigree all-terrain. O All-Terrain Response, que é o sistema da Land Rover pra enfrentar qualquer terreno, sem sombra de dúvidas, é o carro aqui com o maior pedigree pra enfrentar terrenos acidentados, né? Suspensão, alto nivelante, você tem regulagem com bolsa, compressor e tal. Cara, eu tive um carro desse na minha família sensacional, gostava, era legal pra caramba, tá? Motorzão 4.2, gente, V8 Supercharger, com 390 cv e 56 kg de torque, com uma caixa automática de 6 marchas. Cara, motor e câmbio não é UBO não, velho. Por incrível que pareça esse motor V8 Supercharger com o Supercharger Eton lá, ele é razionalmente bem robusto, tá? O problema, meu irmão, é o seguinte, todos os carros que eu tô falando nesse vídeo aqui, né, meu, são carros de uso. Ninguém tinha um carro desse porque era um bibelô, colecionável, porque era um xodózinho, não, velho. O cara comprou, usou até o osso, vendeu, o outro comprou, usou até o osso, vendeu, comprou, usou até o osso, vendeu, a hora que estourou a bomba, ficou isso aí. O anúncio fala, o carro está sendo vendido no estado, sem nenhum tipo de garantia, tá? Mas é esse que é o problema, né, porque aí começa a farra. Todos os problemas conhecidos, que até hoje já se tem muita solução pra suspensão desses carros, embuchamento de bandeja e tal, mas tem algumas ciladinhas, velho, né, você repor freio, pastilha de freio, não é tão caro, mas o problema é o estado, você vai gastar pra zerar o carro, zerar suspensão, zerar freio, botar pneu novo, e ainda com isso, você tem um problema com o sistema de arrefecimento, que é o calcanhar de Aquiles, e, bom, a velha e notória eletrônica de Land Rover envelhecendo. Não é bacana, certo? Uma das coisas caríssimas que eu costumo andar nesse carro é o famoso sistema ACE, o Active Corner Enhancement, certo? Que é uma barra, sabe as barras estabilizadoras que todo carro tem? Elas são ativas nesse carro, pra justamente pedir a rolagem, né, a rolagem. Quando elas vão pro Belelé, o irmão do céu fedeu. É caro, não tem jeito. Próximo carro que eu volto é nessa lista, segunda geração do Mercedes ML. Famosa geração papel higiênico, porque a primeira geração do ML foi um automóvel medíocre de ruim, né? Tão Mercedes no conjunto motor e câmbio, e tão não Mercedes no resto, né? Mas a segunda geração do ML é mais sofisticada. Tô colocando uma ML 500, 2006, com 105 mil quilômetros, não lembra do que eu falei da quilometragem? Por 59 mil reais. Não é blindada, que é um bom sinal, já é uma dor a menos, né? Pra você resolver, o carro sofreu menos estresse da vida dele toda com a blindagem. E, cara, por incrível que pareça, até 2006, essas Mercedes, elas ainda utilizam o motor M113, que é o 5.0 V8, não é o M273, que tem o problema de balanceamento lá do motor, mas ele rende 306 cavalos, 47 quilos de torque, com uma caixa automática de sete marchas, né? O motor é bom, o câmbio também é bom. O problema notório nesses carros é a suspensão Hermetic da Mercedes, que tem muito sensor sofisticado pra época. E aí você pega, ML 500, carro de uso, velho. Lembra do conceito que eu falei pra vocês? Ninguém tem uma porra dessa, porque tem xodó. Tem pra usar até ficar velho, aí vende e compra o novo. Então é isso. A parte eletrônica da suspensão dessas MLs é muito complicada. A parte geral de eletrônica desses carros é um pouco chatinha de manter. Então aí é aquela história, né, meu? 59 pau, porra, quanto custa uma GLE hoje? Uma GLE 400, entendeu? A manutenção, o carro é um carro de 60 pau, mas a manutenção é de um carro de 600, 700 pau hoje em dia, certo? Com peça de reposição difícil de achar, tá? Mas se eu tivesse que ter uma ML dessa, eu acho que eu cairia nessa 500 aqui. Fugiria da 350, que já é o motor M272, que é problemático também. E vamos assim, cara, carro velho obsoleto de uso, entendeu? Próximo carro que eu boto aqui, cara, é um treco muito doido. A segunda geração do BMW X5. Tô colocando na tela uma X5 4.8 V8 na versão Endurance, com 98 mil quilômetros, por 54 mil reais. Esse carro, inclusive, é 2009. Gente, é o carro mais novo aqui, mais barato. Existe um preconceito tão gigante com a segunda geração do X5. Porque assim, a primeira geração do X5, tirando as unidades em bom estado, que algum cara tinha algum atalho e manteve em bom estado, já virou sucata. Essa é a realidade. Mas, quando você pega a segunda geração, ele não é um carro tão absurdamente velho. Mas, velho, o mercado foge desses carros como foge da cruz, tá? E especialmente, aquelas equipadas com esse motor V8. O motor N62 do BMW, esse 4.8 V8, que, na verdade, na primeira versão veio ali, na 545i E60, depois na 550i E60. Cara, é um motor trágico. Essa é a realidade, tá? Sabe o apelido lá nos Estados Unidos chamado Mother of All Leaks, a mãe de todos os vazamentos? Vem muito da fama que esse motor tem, né? Não são poucos os vazamentos de óleo que esse motor tem, a ponto de que, nos casos mais severos, velho, é melhor tirar o motor de dentro do carro, trocar tudo que é junta, tudo que é redentor, e resolver isso de zero. BMW nunca soube fazer junta direito. Não se me pergunte por quê. Fazendo o que eu faço ali no Cartier, inclusive os casos que são campeões de suorzinho, vazamentinho BMW, certo? O motor na X5 rende 355 cavalos e 48,4 kg de torque. Câmbio automático de seis marchas é o carro com o melhor desempenho de todos que a gente citou aqui. 0 a 100, 6,5 segundos, né? Mas é isso, né? Além disso tudo, dessa questão dos vazamentos, o motor tem um problema muito chato com os retentores de valve, né? São 32 válvulas no motor. E qual que é a consequência disso? O retentor de válvula indo para o espaço começa a fumar, o carro, especialmente quando liga de manhã, progride para fumar permanentemente, até o momento que o carro começa a baixar óleo e aí a gente sabe qual que é o caminho das pedras. Então trocar todos os retentores de válvula não é um serviço barato, não é um serviço tão simples assim, certo? A suspensão de todos os carros que eu citei aqui é a única que só tem bolsa na traseira, né? É um carro grande, é um carro bem espaçoso, bem titânico mesmo para a época. E a outra coisa que o pessoal não gosta muito desse carro está justamente na qualidade de construção, né, velho? Puta, vamos ser sinceros, em termos de construção, de habitáculo mesmo, a geração E90 da BMW Série 3, a geração E60 do Série 5, essa versão do BMW X5 aqui que eu estou falando, cara, são os pontos baixos. Foi a época que realmente tentou-se sofisticar, tentou-se deixar a cabine bem refinada, bem sofisticada, mas misturando muitos materiais que tentam emular um aço escovado, alguma coisa, mas na verdade são um plástico vagabundo. Então, as pessoas reclamam muito da qualidade de construção de cabine desses carros. E, bicho, é isso. Não tem o que falar, cara. O mercado tem um preconceito gigante com a segunda geração da X5, custa R$ 54 mil, mas a manutenção é, vai ver quanto que é uma X5 45E, por exemplo, hoje, entendeu? Carro de R$ 500, R$ 600, é a mesma coisa, certo? Então é normal. Carro de uso, tecnologia obsoleta, com muita coisa cansada para resolver e barato. Óbvio que vai sair caro para você, desavisado, que não me assiste. Tem algum amigo teu aí que está assistindo, querendo comprar, ou você sabe de alguém que gosta disso aqui, manda esse vídeo para o cara dar uma olhada. Talvez ele vai ficar bravo comigo, porque ele possa já ter comprado. Mas eu espero que a mensagem previna muitos de vocês de fazer uma cilada dessa. Porque muitas vezes você quer comprar o primeiro brinquedinho especial, você fala, porra, não vou comprar uma lasanha. Vou comprar uma lasanha dessa SUV, que pelo menos a família anda, a gente viaja todo mundo junto, agrada todo mundo. Até a hora que uma porra dessa quebrar pela primeira vez com todo mundo na estrada e ver a primeira conta da oficina. Certo? Meus amigos, se você chegou no canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho. Gostou do vídeo? Deixa um like. Pequeno gesto da sua parte, mas que faz toda a diferença para o que eu faço por aqui. Muito obrigado e até a próxima.